Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Eu vou trazer aqui um caso estranhíssimo, estranhíssimo, estranhíssimo que tem a ver com a alma aqui do nosso canal, que é mostrar para você o concurso público na sua inteireza. Como é que funciona o concurso público? O que eu chamo de intestino do concurso público? Vou te trazer aqui um caso interessantíssimo, não estou dizendo que houve fraude, mas um caso interessantíssimo aqui, que aconteceu lá no Nordeste de um concurso também muito legal, muito bacana, bastante concorrido, e que até o final você vai gostar. Muito bem, quem sou eu? Apresentações iniciais, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo, nessa caixinha que tem aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, quer dizer, como é que eu faço para estudar para concurso público de modo eficiente, bem legal. Dê uma olhada aqui, tem muita coisa bacana no link, tem links aqui embaixo com muita coisa bacana, inclusive material grátis do Grand Cursos, que é muito bacana, o Grand Cursos está se tornando gigante no nosso país na preparação para concurso e agora também com faculdade. Tá legal? Então dê uma olhada aqui. Dê like e comente, esse é o preço que você paga, me propague nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal e se puder, seja membro também. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Eu vou deixar o link dessa notícia, como eu sempre faço, na descrição do vídeo lá embaixo e vamos reagir a essa notícia, vamos reagir a essa notícia. Olha que interessante, saiu no terra.com, sobre educação e tudo mais. Então, vou contextualizar para você. Câmara Municipal de Natal, Natal, lindo, linda Natal, lá no Rio Grande do Norte. A FUNCERN é a banca responsável pelo concurso. Só que, Câmara Municipal de Natal, vários cargos, um deles, assistente legislativo na Câmara Municipal de Natal. Prova normal, cegadinho. Pois bem, notícia agora. A prova do concurso público por cargo de assistente legislativo ou assistente geral, generalista, aquele que dá apoio para os vereadores de Natal. Na Câmara Municipal de Natal, Rio Grande do Norte, teve, olha que estranho e também ao mesmo tempo interessante. Não estou dizendo que é fraude, estou dizendo que é interessante. Teve 20 questões seguidas com a alternativa A como correta. Então, seguidas, digamos, você pega tudo A, 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 correta, causando um certo estranhamento dos candidatos. Eu, eu sou concurseiro raiz, estou aí com mais ou menos 50 concursos. Eu sempre procurei ver nos concursos, principalmente aqueles para os quais eu não estudava, se tinha uma certa lógica nas respostas. Digamos, uma sequência de A, sequência de B. Olha aqui, ó, a minha tese confirmada. Mas então, voltando aqui, ó. O exame tinha um total de 40 questões, 40 perguntas. Imagine só, 40 questões, 20 questões é metade. Metade tem uma sequência de A, tudo na sequência. Então, é isso que aconteceu. Então, o exame tinha um total de 40 perguntas. E após uma reunião da banca, que é a FUNCERN, que é a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, que é responsável pelo concurso. Após uma reunião com a presidência e a Procuradoria-Geral da Câmara nesta semana, decidiu-se que, melhor, vamos refazer a prova. Que a prova para o cargo em questão, só esse cargo será reaplicada. A Fundação informou que, em breve, divulgará em seu site as informações sobre a aplicação da nova prova. Da nova prova. As questões que foram aplicadas no dia 18, domingo, foram aplicadas pela FUNCERN, foram 19 provas diferentes para 19 cargos de nível médio e superior na Câmara Municipal de Natal. Segundo a Fundação, somente a prova para o cargo de assistente legislativo. O nosso amigo aqui, generalista, assistente geral, apresentou as respostas com alternativas repetidas, tendo a alternativa A. Então, como é que ficou? São 40 questões. Da 21 a 40, todas respostas A. As provas para os demais 18 cargos não tiveram a mesma sequência de respostas repetidas. Então, foi muito interessante. Eu cheguei até a ter a curiosidade de ver uma nota pública de esclarecimento deste concurso que a banca fez lá no dia 20 de junho, mas agora, a notícia mais recente pelo OTERRA que nos trouxe também, a prova especificamente para o generalista da Câmara Municipal de Natal será reaplicada. É interessante, gente, e veja bem uma coisa. É interessante esse tipo de questionamento porque o concurso público é público e ele tem que ser colocado na prática com todo cuidado para não surgirem, não surtirem nenhum efeito, nada, nada, nada que deixe transparecer que houve favorecimento deste ou daquele. Neste caso em especial, acho, sinceramente, que foi a melhor pedida da banca, da Procuradoria Jurídica também e da Presidência da Câmara Municipal de Natal, reaplicar a prova. Porque é melhor refazer essa prova para não pairar nenhum tipo de confusão. Então, é melhor reaplicar a prova porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando no concurso público com a coisa pública e as pessoas se preparam e elas precisam, os candidatos, precisam ter o respeito necessário. Então, não sei o que aconteceu lá, mas veja, essa sequência gigante só de letras A, realmente causam uma certa espécie. Complementando, complementando, por dever de ofício, na nota de esclarecimento, vou deixar também aqui embaixo, que havia sido feita antigamente, a Fundação disse o seguinte, que no dia 18 a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento aplicou as provas objetivas no concurso público da Câmara Municipal de Natal. Diz também que, em que pese a tranquilidade e a ordem plenas na aplicação das provas, ocorreu que no próprio dia 18, ao ser publicado o gabarito oficial preliminar de cada prova, ao todo foram 19 provas diferentes para 19 cargos, destacou-se que a prova do cargo número 7, assistente legislativo, assistente geral, entre aspas, generalista, teve como resposta correta a alternativa A, das questões 21, um bloco, então até a 40, o que findou causando certa surpresa aos candidatos. Quanto a isso, a Fundação esclarece que não houve nenhuma ilegalidade ou descumprimento do edital regulador do certame, visto que, como consta no item tal lá, a prova objetiva de conhecimento para o nível superior constaria de 40 questões, de múltipla escolha, cada um com 4 alternativas, parará, parará, parará. Assim sendo, tivemos uma prova normal ali, não há de maneira alguma de se falar em descumprimento do edital ou qualquer outro tipo de ilegalidade, nem como é admissível qualquer comentário que impute à Fundação algum descumprimento de lei. E, claro, não houve descumprimento nenhum, né? É uma questão aí aleatória, inclusive. Nesse sentido, é necessário ainda que a Fundação cumpra seu papel social de informar a sociedade sobre o ocorrido, esclarecer a verdade, que vem, infelizmente, sendo distorcida por alguns meios de comunicação. Dizendo que não houve fraude, eu acredito, sinceramente, que não houve. Tanto é que, agora, reuniu-se a presidente da Câmara, mais a Procuradoria e a Fundação e decidiu-se reaplicar uma nova prova especificamente para este cargo, o que é bem melhor. Valeu! Isso é uma notícia interessante, gente, de concurso público. E concurso público, como toda atividade humana, está sujeito a erros, a desacertos e tudo mais. Por isso é que nós precisamos sempre estar atentos ao concurso público. Este concurso, não vejo possibilidade de ter tido fraude, será reaplicada à prova, especificamente para este cargo aí. Valeu! Essa é a notícia. Então, vamos ficar atentos ao nosso concurso também. Um grande abraço, obrigado por me acompanhar. Até mais. Tchau, tchau!